Se você cria conteúdos, publicações para o seu site, para as redes sociais da sua empresa, você precisa de boas imagens, de uma imagem diferenciada, em alta resolução, para se destacar, para se diferenciar dos seus concorrentes. Mas é claro que você não pode sair pegando qualquer foto da internet. Primeiro que muitas das imagens possuem direitos autorais e a grande maioria delas que a gente encontra na internet são em baixa resolução, o que pode deixar seu material com uma qualidade ruim. Por isso, nesse vídeo eu vou compartilhar com você quatro bancos de imagens que eu estou utilizando e que você também deveria usar. Quer saber quais são? Então vem comigo nesse vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se que está logo aqui abaixo do vídeo. Assim você vai receber gratuitamente todos os novos vídeos aqui do canal. São dicas de marketing digital, redes sociais, diversas dicas que vão te ajudar aí na sua empresa. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os bancos de imagens que eu estou utilizando atualmente para criar posts, banners e diversos outros materiais. São imagens em alta resolução que você também pode usar na criação dos seus materiais. Lembrando que se você quer realmente ter um negócio na internet você precisa ter uma base sólida. E para criar essa base sólida nada melhor do que ter um site, um e-mail personalizado para sua empresa. E nisso você pode contar com a HostGator, ela é grande parceira aqui do canal. A HostGator possui uma hospedagem de sites do tamanho da sua ideia, que conta com registro de domínio, criador de sites, instalador automático de aplicações, certificado SSL grátis, contas de e-mails ilimitados e diversas outras funcionalidades. Vou deixar um vídeo tutorial mostrando como você pode, passo a passo, criar seu domínio e e-mail profissional. Links aqui na descrição. Então vamos lá pessoal. O primeiro banco de imagens que eu recomendo fortemente que você pesquise, que você utilize, é o Pixels. Esse banco de imagens é show de bola. Primeiro que ele possui milhares de imagens em alta resolução. Nós temos aqui também um campo de busca que funciona muito bem. Nós conseguimos fazer o filtro aqui por algumas sugestões de termos que são bastante buscados. A gente consegue também fazer aqui uma descoberta de imagens. Então temos coleções populares, futebol, trabalhando, engenharia, trabalhar de casa. Temos muitas funcionalidades interessantes aqui nesse banco de mais, que é o banco gratuito. Voltando aqui para a página inicial, esse campo de busca é excelente. É legal também que você utilize algumas palavras em inglês caso você não encontre o termo em português. Então faça esse teste também para fazer as suas pesquisas de imagens. Vamos digitar aqui, por exemplo, o termo hambúrguer e vou pressionar enter para buscar. Então dá uma olhada nessas imagens aqui só para você ver o nível, a qualidade dessas imagens. Eu acho show de bola esse banco pixels aqui. Assim que você seleciona uma imagem, vamos imaginar que você gostou dessa imagem. Clicando nela vai abrir uma nova tela, onde você consegue visualizar a licença dessa imagem. Aqui embaixo nós temos disponível para uso gratuito. Clicando aqui em detalhes você tem mais informações da imagem, qual câmera foi tirada, qual resolução, enfim, algumas outras informações. Mais abaixo nós temos aqui o detalhe da licença. Disponível para uso gratuito, não é necessário citar os créditos. Então isso aqui é muito bacana, cada imagem vai ter essa informação de crédito para que você fique tranquilo na hora de utilizar suas imagens. Gostou da imagem? Deu uma verificada aqui na licença? Você vem aqui no baixar, tem essa setinha, você consegue escolher o tamanho que você deseja baixar. Pequeno, médio, grande, original ou um tamanho personalizado. Selecionou a opção, clica em baixar e já salva automaticamente na sua pasta downloads. Beleza? Primeiro anota aí já que eu acho que esse aqui é muito bacana. Segundo banco de imagens que eu gosto muito e utilizo bastante também, talvez até mais do que esse daqui, é o Freepeek. Esse site aqui, o Freepeek, ele possui muito mais opções de materiais do que o Pixels. Aqui, além das imagens, nós temos vetores, que são aqueles elementos que você edita no Illustrator, por exemplo. Nós temos o menu fotos, que são as imagens, e os PSDs. Então você consegue também baixar arquivos do Photoshop para que você consiga editar no seu computador. O campo de busca do Freepeek também é muito bom. Nós conseguimos fazer alguns filtros também, como é o caso aqui que eu já comentei dos vetores, fotos, PSDs. Vamos clicar aqui em vetores. Ele só vai trazer conteúdos vetorizados para você utilizar no Illustrator. Então é um filtro muito bacana. Temos também aqui o filtro dos elementos premium, que daí já é um outro nível, é um banco incrível mesmo. Eu tenho aqui a versão premium do Freepeek. Eu peguei numa promoção, então o custo-benefício ficou bem interessante. Daí aqui você tem os elementos criados por designers do mundo todo. Então é um material muito bem caprichado, mas você também pode utilizar somente os materiais gratuitos. Não tem problema nenhum. É só acessar o Freepeek.com e beleza, não precisa necessariamente utilizar os premium. Então eu vou utilizar aqui o campo de busca. Eu vou digitar uma palavra food, comida, fast food, para encontrar algumas informações, alguns materiais aqui para a gente dar uma navegada. Temos aqui do lado direito um filtro também para trabalhar os vetores, fotos, PSDs, ícones, licença gratuita ou premium. Você consegue fazer esse filtro também. Eu vou fechar. Vamos manter aqui no geral e daí você vai navegar, vai pesquisar, vai procurar o que mais te interessa. Aqui essa imagem achei bacana. Se você achar uma imagem do seu gosto, basta clicar na imagem. Lembrando que tem alguns materiais que vai ter essa coroazinha, está vendo que tem uma coroazinha aqui em alguns materiais. Esses aqui são os elementos premium. Você só consegue baixar se você tiver contratado o plano do Freepeek. Se não, você pode continuar usando só os elementos grátis. Gostou de uma imagem? Você vai clicar na imagem, automaticamente vai abrir essa nova tela aqui, mostrando um pouco mais de detalhe a imagem que você gostou. Um pouco mais abaixo temos outras sugestões de imagem parecida com essa que você selecionou. Do lado direito temos o botão Download. Clicou em Download, temos a opção Free Download, que aqui no caso é necessário que você faça uma atribuição. Todas as imagens, os materiais gratuitos aqui do Freepeek você precisa atribuir a licença. Preste bastante atenção nisso. Clicou aqui em Free Download, ele já vai automaticamente baixar para o seu computador até mesmo sem fazer login. Existe um limite diário, mas você consegue baixar algumas coisas sem precisar fazer login. Como que funciona a questão da licença? Aqui nós temos uma informação que a atribuição é requerida. Como atribuir? Clicando aqui nesse botão como atribuir, ele vai mostrar para você como você vai colocar os créditos dessa imagem, independente do material que você crie. Se for um material para web, se for um material impresso, se for em um vídeo. Então, se você for utilizar a imagem lá no material impresso, você vai clicar aqui e daí você vai aprender como você vai atribuir os créditos dessa imagem aqui para o Freepeek. Ah, você utilizou a imagem na internet, nas redes sociais? Então é aqui web. Você vai ler isso aqui e daí você vai aprender como você vai atribuir a informação dessa foto lá no material que você divulgou. Isso tudo se você utilizar as imagens gratuitas. Se você tiver contratado o plano premium, você não precisa fazer nada disso, dessa questão da atribuição, porque cada imagem que você baixa já fica uma informação salva na sua conta que você tem essa licença para utilizar a imagem. Beleza? Um outro banco de imagens muito legal, se chama Kabumpix. Esse aqui é muito legal também. O funcionamento da maioria desses bancos de imagens é praticamente o mesmo. Temos o campo de busca, que sempre vai ser muito útil o campo de busca nos bancos de imagens. Inclusive, eu recomendo que você sempre utilize inicialmente o banco, o campo de busca, ao invés de navegar aqui nas categorias. Então vamos digitar aqui, por exemplo, uma palavra Girl. Vamos manter a palavra em inglês aqui para a gente conseguir mais informações. Aqui no Kabumpix, depois que você digita a palavra, você tem alguns filtros que você pode fazer, inclusive escolher. Ah, eu quero uma imagem no formato horizontal, no formato vertical. Você quer uma imagem que contenha alguma dessas cores aqui dessa paleta, se você seleciona aqui o verde, por exemplo, ele vai buscar imagens que tem essa cor verde na imagem. Então isso aqui é bacana, talvez seja interessante você usar dependendo do projeto que você esteja trabalhando. Mas se o banco tiver poucas imagens, você pode ficar um pouco restrito devido a isso também. Vamos dar uma navegada aqui, vamos procurar uma imagem interessante. Vamos ver aqui essa imagem, por exemplo. Se você gostou dela, clica em cima da imagem, vai ser aberta uma nova janela. Temos aqui os tamanhos disponíveis, tamanho original, médio e customizado, que você pode digitar aqui também. E já tem o botão download gratuito, clicou ele já faz o download direto para o seu computador. Um pouco mais abaixo temos algumas informações dessa foto, quais são as cores que compõem essa imagem. Então temos aqui o código hexadecimal da cor, se você estiver criando algum material isso aqui pode ser interessante. E um pouco mais abaixo temos aqui algumas imagens relacionadas e lá no finalzinho da página nós temos alguns detalhes da foto em si, com o modelo de câmera, abertura da máquina e aqui no caso a licença, gratuito para uso pessoal e comercial. Então é muito importante novamente que você se atente à licença para utilizar nos seus materiais sem problema nenhum. Então esse aqui é um outro excelente banco de imagens gratuitos e eu recomendo que você salve também. E para fechar nossa lista tem um banco de imagens que muitas pessoas ainda não conhecem. É um banco de imagens dentro da própria ferramenta Canva. A ferramenta Canva é aquela ferramenta de criação de materiais que eu falo bastante aqui no canal, por onde você consegue criar qualquer tipo de material, material impresso, material para as redes sociais, para o seu site, enfim. Lembrando que eu vou deixar todos os links desses bancos de imagens aqui na descrição do vídeo. Então é só você descer aqui na descrição e vai ter o link para todos eles. É só você clicar e acessar. Eu vou acessar aqui agora o banco de imagens da ferramenta Canva. O link vai estar aqui na descrição também. Assim que você acessa o banco de imagens da ferramenta Canva já temos aqui o campo de busca que você poderia estar utilizando para buscar qualquer tipo de imagem. imagem. Temos um pouco para baixo aqui algumas categorias de imagens, quais são as fotos que estão em alta no momento, então você consegue dar uma navegada nisso aqui também. E esse banco de imagens aqui também possui as imagens gratuitas e as imagens pagas. Se você quiser pesquisar somente as imagens gratuitas, eu recomendo que você utilize esse filtro aqui, que são milhões de imagens de alta qualidade gratuitas. Então você clica aqui em Free que automaticamente a ferramenta vai filtrar somente nas imagens gratuitas. Faça isso que daí você vai economizar um pouco de tempo caso você não tenha a versão premium aqui da ferramenta Canva. Então você pode estar utilizando o campo de busca. Vamos dar uma navegada aqui. Vou selecionar uma imagem aleatória. Vou pegar essa imagem aqui, por exemplo. Clicando na imagem nós também temos algumas informações, algumas tags que tem relação com essa imagem, cores da imagem, você também tem acesso aqui ao código hexadecimal, algumas outras imagens relacionadas nós temos também. E aqui tem uma informação bem interessante. Se você clicar aqui em download, a ferramenta vai pedir que você faça um cadastro aqui na ferramenta Canva. é bem rápido, bem simples de fazer. É só você vir aqui e se cadastrar com o e-mail, Google ou Facebook. Daí você já consegue baixar a imagem. Mas tem uma outra opção aqui também que é muito interessante, que é a opção usar em um design. Clicando aqui automaticamente você consegue criar um material lá dentro da ferramenta Canva de acordo com as opções que nós temos aqui. Então se você quiser utilizar essa foto para criar um post para Facebook, é só clicar nessa opção. Se você quiser usar essa foto para criar um post para Instagram, é só clicar aqui em Instagram post. Isso aqui é muito legal, é muito bacana, porque automaticamente você pesquisa a foto e já cria um material lá no Canva, utilizando essa foto nas dimensões que você precisa. Então isso aqui economiza muito tempo, é um recurso que eu utilizo bastante também. Bacana, essa dica vale o like aqui no vídeo. Então já deixa aquele like aqui para ajudar o canal. E também aqui dentro do Canva nós temos a licença, que está grátis para usar. clicar clicando aqui em informações, você tem mais informações sobre os tipos de licença dentro da ferramenta Canva. Então é legal que você dê uma lida aqui também para ficar bem por dentro dessa questão dos direitos autorais das imagens. Aqui essa no caso seria gratuita para usar. E é isso pessoal, atualmente esses são os principais bancos de imagens gratuitos que eu venho utilizando. Existem vários outros disponíveis na internet, mas esses são os principais que estou trabalhando ultimamente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Semanalmente estou publicando dicas sobre marketing digital, ferramentas gratuitas, redes sociais e várias outras coisas. Então se inscreva para não perder as novidades. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí